A CIDADE NO BRASIL 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 No prefácio desse livro, Emmanuel nos fala sobre o objetivo. Por que que ele vai escrever mais uma obra, ele junto com o Chico de Averna, com a psicografia do Chico, ou escrever essa obra sobre Paulo e Estevam? E ele fala que honrarias, homenagens, Paulo não precisa. Por si só, ele já é uma figura que todos nós sabemos com grande guerra. Passar a mostrar como é que era, como é que se vivia naquela época, as paisagens, mostrar mais detalhes, também não é esse o objetivo. O objetivo dessa obra é mostrar quem era, realmente, Saul. Como foi a sua transformação? Mostrar esse homem que conseguiu, de perseguidor dos cristãos, passar a ser aquele apóstolo que nós conhecemos. Então, esse é o objetivo maior do que essa obra, postar a força em cima desse homem, a superação, o realizador. Porque se a gente for trazer para a gente, nós todos aqui, nós temos essa capacidade de realizar. Nós conhecemos a doutrina, nós temos ela todos os dias, mas o quanto nós realizamos. Então, o que vamos falar sobre Paulo é sobre essa nossa reflexão do que fazer com isso que a gente tem diante de nós. E que a maioria de nós, nós não temos noção ainda do tesouro que é a doutrina espírita. Na introdução do Evangelho Espiritismo, Allan Kardec nos escreve dizendo que nós ainda não temos, muitas pessoas, capacidade de assimilar a profundidade do conteúdo do Evangelho, que muitos de nós não lemos, entendemos por cima, muitas vezes lemos só por desencargo de consciência, passamos no superficial e não conseguimos atingir a profundidade que é o Evangelho do Cristo. E falando sobre isso, a gente vai ver a figura de Paulo, de Salvo, na verdade, quando ele começa como o fariseu, um doutor da lei, todo cheio do conhecimento das leis mosaicas, dos profetas, um homem forte, um homem que impunha a sua vontade, convicto, né, daquilo que ele acreditava, ele tinha aquele olhar fixo nas leis, ele acreditava no Deus único e ele queria impor aquilo a todos. O grande objetivo, a grande missão de Paulo, de Salvo, era fazer dobrar os joelhos dos gregos e dos romanos, naquela época. Ele queria que eles acreditassem nesse Deus único de Moisés. Essa era a missão que ele tinha para ele, a competição que ele tinha. Mas quem era realmente Salvo? Para os pais, né, hebreus, eu imagino, pelas leituras, que era o filho redireto, aquele filho estudioso, inteligente, que sempre se esforçou, correto, aquele que cada vez mais galgava cargos, o cinério, para os companheiros, para o cinério, muitas vezes era aquele, Salvo era aquele cara que causava admiração, para outros, inveja, porque era uma pessoa de uma capacidade extraordinária, de uma força de articulação, de oratória gigantesca, falava três línguas, o grego, o romano, o latim, então ele tinha uma capacidade imensa. Para os cristãos, quem era Salvo? O perseguidor, aquele que eles temiam, porque ele tinha aquela ideia das leis mosaicas, ele impunha aquilo, e se as pessoas, se os cristãos, não acadassem o que ele mandasse, aquela convicção dele, era aquele adeixamento, era a tortura, ele perseguia, rancorosamente, todos aqueles que iam contra as leis mosaicas. E para Jesus, o que Jesus via em Salvo? Porque ele era aquele homem forte, ele tinha uma missão para Jesus, ele foi um vaso escolhido por Jesus, porque ele era o predestinado, ou porque ele era uma pessoa especial, e sabia das coisas, mais do que Camariel, o mestre, o grande mestre, amoroso. Não. Os apóstolos sabiam mais, Gesiel sabia, tinha essa doçura. Então, qual era a proposta desse vaso escolhido por Jesus? Jesus conseguia ver, além das aparências, assim como ele consegue ver o que nós temos dentro de nós. As pessoas nos veem de uma forma. Muitas vezes nós usamos máscaras, nós usamos maneiras de agir. Dentro do centro espírita, as pessoas me veem de um jeito. Na minha casa, meus familiares, podem ver de uma forma totalmente diferente o curso. no meu local de trabalho, diferente. E a eu mesma, cada um de nós, muitas vezes não sabemos o que nós carregamos dentro de nós. Só que Jesus sabia o que Salmo trazia dentro de mim. Salmo trazia a sinceridade, a boa vontade, a energia, nos transformar, e querer ser sempre e ir em frente. Essa era a grande proposta do Salmo. Então, Jesus sabia que esse vaso escolhido não era um vaso escolhido por privilégio, mas porque ele se capacitou através das existências para estar naquele momento, naquele contexto e qual era a missão dele? Era espalhar a boa nova com todos os lugares. Então, ele teve que se capacitar através das existências. E nós, cada um de nós, no local que nós estivemos, e totalmente de acordo, cada um fazendo a sua parte, o que nós fizemos hoje é acréscimo para o futuro. A gente sempre está amealhando coisas boas, ou porém, depende da nossa escolha, para o futuro. Se eu quero me capacitar para qualquer coisa que seja, não adianta eu cruzar os braços, não adianta eu me acomodar e falar que situação de edifício. E é isso que Emmanuel destaca muito qual é o principal, o fundamento para quem ele escreve. Ele fala para as igrejas amolecidas, para os crentes que querem os favores sem fazer o trabalho justo, para aqueles que ficam naquela paralisação mental. Muitas vezes, a situação que a gente vive é difícil. Socialmente, politicamente, economicamente, na família, muitos problemas aparecem. E muitas vezes, a gente, como conhece a doutrina espírita, a gente fica naquela situação do corpo, da paralisação. Eu conheço, vou ficar esperando, vou ficar esperando, cruzamos os braços e não seguimos em frente. A proposta de Emmanuel, esse prefácio, é fazer a gente acordar. É não ver Paulo de Tarso somente como aquele que, quando encontrou com Jesus de Nazaré, na estrada de Damasco, algo maravilhoso aconteceu. Uma luz corburante apareceu para ele, ele cai, ele fica cego, ele faz aquela transformação, como se fosse Salmo mágico. Isso foi um trabalho muito grande que estava sendo feito dentro de Salmo já há muito tempo. Convites estavam sendo dados a ele, como são dados a nós, todos os dias, para que ele acordasse, para que ele saísse daquela situação de equívoco, porque ele vivia na cegueira espiritual. O que ele acreditava não era a realidade, ele tinha a boa vontade. então, Emmanuel diz, nesse prefácio, coisas tão profundas para atorcecer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a gente ir exterminando isso e fazer com que a nossa vontade de trabalho, de superação, de transformação, continue. não é só o momento da conversão de Paulo que faz a grande diferença. A grande diferença é depois. Ele percebe a cegueira, ele vai realizando, realizando e realizando. Jesus, em nenhum momento, ele acha que que Saulo vai deixar de fazer as coisas que ele propôs, porque ele tinha certeza desse Espírito. Num momento aqui, nós temos o que Jesus diz para Saulo. Naquele momento em que ele vai e fala, pai, Jesus, o que queres que eu faça? E Jesus diz, Saulo, não me recalcine, diz, no aguinhão. Esse é o momento em que Saulo percebe que a partir daí ele precisa se transformar. É aí que a cegueira dele, espiritual, se torna a luz. Ele se torna cego, mas aparece totalmente a sua visão de mundo. E o que seria recalcitrar contra os aviões? É resistir contra as dificuldades. Apesar de Saulo ter recebido todos os convites que foram três antes da estrada de Damasco, ele estava recalcitrando, ele estava resistindo. O primeiro momento, o primeiro convite foi quando o amigo dele, Satoque, convida ele para conhecer a Casa do Caminho. O que era essa Casa do Caminho? Era o local em que Simão Pedro, os apóstolos, recolhiam todos aqueles que precisavam de ajuda espiritual, física. Eram maltrapilhos, eram leprosos, eram cegos, eram todos os necessitados. e ali eles se estendiam a mão dando amparo físico e espiritual. E nesse local, nessa Casa do Caminho, Satoque tinha ouvido que existia uma pessoa que estava falando sobre o cristianismo, sobre um certo velho Deus, sobre um certo carpinteiro e os ensinamentos dele. E que o tio dele tinha sido curado por essas pessoas que ele nomeia com maltrapilhos. Nesse momento, o Salmo vai para o Satoque e ouve Gisiel falando sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova. E é a primeira oportunidade que ele tem de renovação. E mesmo assim, ele entra em contenda, ele bate boca com Gisiel, ele chama Gisiel assimetro por estar falando contra as leis mosaicas. E o segundo convite seria quando Gisiel, mais conhecido como Estevam posteriormente, ele fala novamente sobre a Boa Nova de uma maneira extraordinária, onde muitos que estavam ali ficaram maravilhados durante o que lhe apresentava. mas salvo mesmo irredutível, ele não acredita. Ele vai contra o que o seu orgulho, a sua paidade vai contra. A terceira chamada, o terceiro convite é quando sua noiva Abigail no leito de morte, ela fala sobre o cristianismo, sobre o risco, sobre a sua beleza, que é o evangelho e convida a saúra. E, mais uma vez, revoltado contra esse Cristo, vai atrás dessa estrada de Damasco em busca de Ananias para se vingar. Com mais revolta, com mais rebeldia. Então, esse não recalcíveis contra a união seria isso. O convite estava sendo feito. tudo foi preparado para que Saulo conseguisse êxito nessa tarefa. Família, local, todos que estavam ao seu redor, porque nós não conseguimos realizar nada sozinhos. Nada. O serviço de cooperação é essencial para que Saulo conseguisse esse êxito, lhe foi colocado uma família trabalhadora, honrada, que tinha condições de dar a ele o estudo, o mestre Gamaliel. Então, todos que estavam naquele caminho era para que ele conseguisse esse êxito. E a gente traz para nós. Nós muitas vezes chegamos ao centro desalentados, achando que estamos abandonados, com dificuldades, e a casa nos recebe com todo esse consolo, com todo amor, temos o passo, o tratamento, mas mesmo assim, achamos que não está adiantando muito. Achamos que a dificuldade, aquela história, parece que quanto mais eu rezo, mais problema aparece, quanto mais eu procuro mais problemas, aparece, e vai aparecendo aqui de desânimo. A história de Saulo é para mostrar isso, a nossa superação e perceber que as coisas não são como a gente quer, no momento que a gente quer. Muitas vezes Saulo, que sabia falar muito bem em público, quando ele recomeça essa nova missão, ele vai falar na casa do caminho entre pessoas humildes, ele não consegue. Muitas vezes ele queria explicar para as pessoas o ponto de vista e ele não conseguia. Tudo que nos é dado nesse momento não é do jeito que a gente quer. As coisas que nos são dadas são coisas que nós necessitamos para o nosso crescimento. Por isso comparando Saulo e nós é muito que claro mas não tem comparação. Nós também erramos, ficamos equivocados, temos medo, vivemos situações difíceis em que os aguinões precisam dar uma cutucada aí a gente fala mas Deus não é Deus de bondade e de amor então por que precisa esse aguilhão? Agilhão é uma casa tipo de lança que fica cutucando o galo por que a gente precisa seguir na estrada reta porque senão a gente vai estar resistindo e falcitrando porque se a gente deixar a nossa vontade nós fazemos coisas muito difíceis depois de que a gente vai sofrer mais no futuro esses aguinões eles vêm tirar a gente da paralisia mental eles vêm mostrar o caminho muitas vezes a nossa vida está correndo de uma forma tranquila tudo indo bem de repente as coisas começam a acontecer erradas e a gente fala mas por que? por que essa dificuldade? por que eu estou passando por isso? muitas vezes é para tirar a gente da cegueira para fazer que a gente destruza os braços e siga o caminho Paulo agora vou começar a chamá-lo de Paulo ele depois de transformado ele passou por muitos problemas não é porque ele se converteu que a coisa foi fácil imagina a humilhação de chegar numa cidade que ele achava que era o centro da cultura grega ele chega numa cidade grega em Atenas ele é recebido com humilhação as pessoas viram as costas a própria família a mãe morre de desgosto o pai deserta vira as costas onde ele ia ele recebia pedradas era zombado por seus colegas era dito como louco açoitado e assim foi seguindo seguindo antes de partir desse trabalho que muitas vezes a gente chega dentro da domina e a gente já quer começar trabalhando fazendo e aquela coisa toda e as vezes os dirigentes falam vamos estudar instruir antes de começar o trabalho a gente fala não mas eu estou pronto com o trabalho que ela nossa tem luz e eu quero e as vezes a gente vê isso com melindre vê isso com uma falta de bom recebimento da casa quando o saulo tem essa transformação ele vai buscar Ananias e Ananias é Mariel eles dizem se retira vai meditar vai estudar vai ficar lá no deserto no oásis trabalhando pensando se instruindo para que você tenha condições de ir em frente que muitas vezes a gente acha que é só colocar a mão na massa e ir em frente é preciso instruir instruir para poder saber definir o que é certo ou o que é errado quando saulo sabia das vezes como essa mosaica esse olhar que ele tinha dessas leis era muito pequena quando ele começa a ver o cristianismo isso vai abrindo ele vai vendo que o mundo não consistia só naquele olhar pequeno que ele tinha a coisa vem abriando e nós temos a doutrina espírita que ela é muito maior do que a gente imagina ela vai ampliando só que é preciso que muitas vezes nós tenhamos esse olhar essa parada esse tempo de meditação de ir para o nosso deserto interior parar entender assimilar e acima de tudo colocar em prática porque senão não adianta se a gente ficar só nas extremidades na superficialidade a gente vai falar como Emmanuel diz esse crente morbo que só fica no superficial e que não vai na profundidade de realmente entender e colocar em prática Emmanuel nos fala também que Estevão fez um papel muito importante na vida de Saulo e por que? porque foi aquele que esteve acompanhando ele o tempo todo através de Estevão Jesus ia passando as diretrizes porque Paulo ele tinha tantas coisas a fazer e ele não podia estar nos locais que ele precisava ele ia fundando as igrejas e as igrejas iam ficando espalhadas e precisavam de um de uma ajuda de uma palavra como é que ele podia estar em tantos lugares? aí nesses momentos de entrossegamento de introspecção pedindo a Jesus essa ajuda ele recebia de Estevão através de Jesus escreva cartas às evísticas instrua ajude e aí o Evangelho vai crescendo vai passando vai se tornando universal que essa é a missão de Salvo se a gente for pensar o que eu disse no começo Salvo achava que a missão dele é fazer dobrar os gregos e os romanos diante da lei rosaica mas pra Jesus a missão de Salvo é que a planópolis se tornasse extensa universal para que todos pudessem conhecer e Salvo vai fazendo isso num momento de muita dificuldade existem dois momentos que ele passa de grande dificuldade que ele vai pedir a ajuda de Amariel e Amariel ao invés de passar a mão na cabeça e ajudar nesse sentido de amparar Amariel dá um conselho que era pra ele exterminar o homem velho que existia dentro dele a duros golpes de disciplina e sacrifício então para que ele pudesse fazer isso ele precisava ter essa robustez essa vontade de querer conhecer a ser próprio porque se a gente for pensar nós através do esquecimento do passado hoje nós estamos aqui graças a Deus nós estamos lembrando do que fomos mas Paulo tinha que conviver com aquelas lembranças o tempo todo o tempo todo lembrando o que ele fez com os cristãos as percebições então o Amariel diz isso a ele e ele segue em outro momento que ele está abandonado triste abandonado segundo o seu conceito porque ele tinha Amariel e Estevam sempre perto dele ele está chorando e num desdobramento Abigail tão amorosa ela fala o que você está chorando se a sua missão está só começando e aí ela passa palavras de incentivo para ele para ele amar para ele trabalhar para ele esperar e para ele perdoar então a mensagem de Paulo para nós nos dias atuais muitas vezes dizemos temos tantos erros quem sou eu para fazer Paulo 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 espalhou alguma nova para o mundo hoje a gente tem alguma nova porque Paulo teve aquela capacidade e muitas vezes nós nos enfraquecemos diante disso nos enfraquecemos diante dos problemas que temos dentro de casa e aquilo vai dando aquele desânimo Jesus já diz tem de bom ânimo todas as vezes que Paulo estava prestes a cair no desânimo a palavra era de ânimo segue em frente vá em frente e a mensagem principal do meu ponto de vista é que Paulo inicia com aquela vontade de querer passar do seu ponto de vista a fé e o fogo e ele vai percebendo depois de conhecer Jesus e os seus ensamentos que somente o amor que somente a caridade era capaz de transformar as pessoas de transformar os corações e muitas vezes nós queremos impor o nosso ponto de vista nas pessoas queremos que a pessoa impula aquilo qual eu acho como diz o ditado porque na doutrina eu conheço a doutrina na doutrina é isso eu quero que as pessoas a doutrina me explica falar isso eu quero impor as pessoas aquilo sendo que as vezes nós mesmos não temos o trabalho de colocar em prática então o saulo ele vai descobrindo que não é pela imposição mas pelo amor pela caridade pelo exemplo acima de tudo e no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 15 nós temos a caridade segundo o Paulo em que ele fala que não adianta acho que todos aqui conhecem né falar a língua dos anjos que não adianta falar línguas que o que importa é a caridade e isso reitera Kardec fora da caridade não há salvação então eu gostaria de encerrar lendo esse trecho do evangelho que eu acho de uma profundidade tão grande que é a caridade segundo o Paulo se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade sou como meclado que soa ou como o sino que tinha e se eu tiver o nome de profecia e conhecer todos os mistérios enquanto se pode saber e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade não sou nada e se eu distribuir todos os meus bens e o sustento dos pobres e se entregar o meu corpo para ser queimado se todavia não tiver a caridade nada disso me aproveita a caridade é paciente benigna a caridade não é invejosa não obra temerária nem pesquisadamente não se insupervesse não é ambiciosa não busca os seus próprios interesses e não se rica não suspeita mal não folga com a injustiça não folga com a verdade tudo tolera tudo creio tudo espera tudo sofre a caridade nunca jamais há de acabar ou deixem de ter lugar as profecias ou cessem as línguas de fogo ou seja abolir a ciência essa é a mensagem que Paulo nos faz essa grande transformação que não adianta eu me converter somente numa crença se eu não tenho essa caridade esse amor ao próximo que Jesus nos ajude a cada vez mais ter mais discernimento do nosso papel não importando qual seja ele se é dentro de casa cuidando de um cliente querido de um doente se é uma profissão que de repente não é de destaque não importa mas que hoje nós possamos descruzar esses braços sair da nossa situação de acomodação e hoje fazer um pouco mais seguir em frente esquecendo o que fomos esquecemos esquecendo aquela aquela cobrança que diz que temos que sofrer para pagar as dívidas porque um ato de amor um ato de caridade ele vai apagar muitas faltas a nossa educação deve ser contínua perseverante antigamente se precisava lutar ser mártir como Gisela ou Estevam como Paulo sofrer tudo aquilo hoje em dia nós não precisamos nós temos essa facilidade de entrar nessa casa que foi construída e tem toda essa ajuda espiritual hoje nós somos perseguidos hoje temos a nossa livre livre arbítrio de estar aqui mas que nós possamos fazer a nossa parte que não é transformar o outro mas nos transformarmos olhar ter essa auto análise o autoconhecimento já que vamos começar esse ano a gente tem essa em mente o que eu posso fazer para continuar nessa transformação em que Paulo tanto nos ensina pelo Evangelho que os livros que Kardec nos ensina agradecendo sempre a Jesus por tantas dádivas que nós recebemos todos os dias muito obrigada Mestre Jesus mais uma vez que agradecemos Senhor as palavras de conhecimento e responsabilidade e acima de tudo Mestre te rogamos para que possamos colaborar exatamente com os encarnados na socialização e na expansão do amor universal e sem ter o recurso total em nossas mãos nós não poderíamos agir de maneira acontenta na expansão do amor universal porque muitas vezes em nossos corações são migalhas aquelas que estendemos junto as nossas mãos Senhor Jesus ser conosco para que transmordem de amor não de gestos as nossas mãos para que os nossos braços ao se levantarem abracem o nosso semelhante com nosso pensamento e sentimento não com os nossos braços Senhor Jesus ser conosco para que possamos entender que muitas vezes através do pensamento nós podemos dar junto com o mundo espiritual uma certeira enorme de calor e de amor ser conosco para que a expansão dos sentimentos se faça através não de gestos mas sim de colaboração e de amor ser conosco com o mestre através através do passe do verbo da encircificação para que através de todo este conjunto de doação possamos viver numa sociedade melhor ser conosco mestre hoje sim tchau 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 Obrigado.